O Mundo de Tarsila Donaral Pela primeira vez em animação Seu nome, cidadora? Tarsilinha Tarsilinha vai ter que superar seus medos E enfrentar desafios para recuperar a memória de sua mãe Essa é a coca do Nana Neném Mas isso é o quê? Oh, menina, eu te disse! Tarsilinha vai precisar de muita coragem E da ajuda de seus amigos Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela Lagarta? Você disse lagarta? Quando der meia-noite, essas lembranças serão minhas E hoje essa lagarta mora O tempo está quase acabando Eu preciso saber por onde ela anda Vai, corre, pessoal! Ei, volta assim! Sapo-cururu! É a última moda! Lé com lé, cré com pé Um sapato em cada pé Aguenta firme, mãe Eu vou conseguir Sapo! Venha se emocionar com personagens divertidos Alô? O tatu tá aí? E sem bilhete não pode subir A senhorita não tem nada aí? Em uma aventura cheia de mistérios e imaginação Um filme mágico para toda a família Tarsilinha Em breve, nos cinemas Tarsilinha Tarsilinha Transcrição e Legendas Pedro Negri